TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, boa tarde. O Câmara Esportiva desta quarta-feira está no ar e a gente começa falando sobre corrida de rua. Você conhece a tradicional corrida Soldados do Fogo que acontece neste sábado. Se você se inscreveu, fique atento à data para pegar o kit da corrida e se não se inscreveu, ainda dá tempo. E é sobre o assunto, é sobre este assunto que eu converso com o Tenente Coronel Lucena, do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Coronel, seja bem-vindo. Obrigada pela participação. Boa tarde, boa tarde aos acertadores da TV Câmara. A corrida Soldados do Fogo é um evento já tradicional na cidade de Natal. E a partir de amanhã, na quinta e na sexta-feira, serão entregues os kits para quem fez a inscrição prévia pelo site. Quem não conseguiu fazer a inscrição, ainda temos alguns kits remanescentes. Comercentes ainda, procura o pessoal da organização do evento, da HC Esportes, que estarão lá, ainda comercializando alguns kits para a corrida. Está vendo? Uma oportunidade para você. Bacana. E aí, pela sua vida fitness, você que joga. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara, do Câmara Esportiva. Boa tarde, Coronel Lucena. Boa tarde. 24ª edição da Corrida do Fogo, em homenagem aos bombeiros. E qual o percurso, na verdade, que as pessoas vão ter que percorrer? Vai sair ali do Corpo de Bombeiros mesmo? Isso. Sai do Corpo de Bombeiros, aí, Projeto de Moraes, as principais avenidas do bairro aqui de Petrópolis, Tirol e Petrópolis, né? Alberto Maranhão, Rodrigues Alves, né? A rua aqui da Assembleia, daqui da Câmara, né? E retorna pela Projeto de Moraes. É um percurso de 5 quilômetros com 2 percursos, né? Ele vai ter um circuito com 5 quilômetros e quem for fazer os 10 quilômetros faz 2 voltas para terminar o percurso. Quem tem mais gás vai para os 10, né? Vai para os 10 quilômetros. Depende do preparo físico, né? Eu acho que eu vou para os 5 quilômetros mesmo, mas tá bom. Se eu conseguir, já vou comemorar. Coronel, e a corrida vai ser no sábado, às 4 horas da tarde, mas a concentração, quem quiser vai antes para se preparar? Isso. A partir das 15 horas nós teremos aquele famoso esquenta, né? Você mesmo falou aqui, né? Vai ter lá fitness, ginástica, dança, vai ter sempre ali uma hora antes do pessoal se aquecer, aí tem massagem, tem aqueles patrocinadores que eles distribuem brindes, né? Então é uma hora antes que a gente chegar, já tem o que fazer, né? Em relação à estrutura da corrida ao longo do percurso, vão ter aquelas garrafinhas de água. O que é que está previsto aí durante esse percurso? É, temos durante o percurso os pontos de hidratação, né? Hidratação e toda a alimentação do percurso, ela tem uma... Vai ter sempre uma visualização, né? E o principal é o pessoal realmente ir para se divertir, né? A corrida solar do fogo, no sábado à tarde, ela é sempre uma diversão para as famílias, né? Para quem gosta de caminhada, de corrida, né? É um espaço a mais para você se divertir. E quatro horas da tarde, né, Mara? Não tem desculpa dizer que está calor, está aquele solzão. Quatro horas da tarde já está uma temperatura bacana, legal para correr. Não tem desculpa, não. Coronel, e é um evento já tradicional, né? Essa corrida soldados do fogo, que já é a 24ª edição, Hugo. Isso. Então, a cada ano, vem aumentando a estrutura, vem aumentando a procura. A expectativa é reunir quantas pessoas? É, assim, inscritos para a corrida são em torno de 2 mil, né? Mas o total, sempre tem um pessoal que vai lá para passear, acompanhando, está em torno de 5 mil pessoas, a gente, o esperado para o evento, né? Em torno de 5 mil pessoas, a Corrente de Moraes, ela fica bastante lotada da corrida. Fica movimentada, né? Fica movimentada, né? Fica movimentada, a gente. Coronel, eu vou tocar num assunto aí que a galera está curiosa para saber, né? Eu não vou mentir. Em relação à premiação, vai ter uma premiação? Premiação, premiação para quem concorre na categoria, das categorias previstas, a gente tem as premiações, mas todo mundo recebe a medalha, né? Todo mundo que está inscrito recebe a medalhinha como lembrança da corrida. Que cruzada e de chegada, ou não? É, para fazer merecer, né? Tem que cruzar. Não incentiva mais, né? É, incentiva mais. Não, mas ela tem uma medição, né? Ela tem uma medição eletrônica, então, para fazer justo, tem que concluir o percurso. Essa corrida, ela conta com aquele, o chip, é que tem um tempo, o atleta vai lá, consulta o tempo, quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo. Então, todos os parâmetros de uma corrida profissional. Todos os parâmetros de uma corrida profissional, né? Ela tem um ranking, né? Ela é ranqueada pela federação, né? Quem realmente corre profissionalmente, eles têm os tempos deles lá para atingir, né? E quem vai para se divertir é só terminar o percurso, né? Como é ranqueada, ela traz, né? Acredito, os profissionais aqui, também de outros estados, acredito também, que é perto de mim. É, esse período de corrida do fogo tem em diversos estados, né? A gente procura fazer realmente num dia, num dia que dê para conciliar, né? Tem corrida que realmente ela é no dia, no dia 2 de julho, esse último foi no domingo, né? E, para quem é profissional, para correr no domingo de manhã é muito bom, né? Mas, para quem não é, já é um sacrifício a mais, né? Você tem notado um aumento na procura, porque a gente vem fazendo aqui o Câmara Esportiva, né, Mara? Vem anunciando constantemente corridas aqui no estado, aqui em Natal. Você tem notado um aumento no interesse das pessoas para participar até da corrida do fogo, no caso? Soldado do fogo? É, Natal ela já tem algumas corridas que são tradicionais, né? A gente observa que nas datas tem corridas que são programadas, né? Empresas especializadas oferecem esse lazer. E a do bombeiro, ela já, há 24 anos já de corrida, em tradição, já tem uma certa experiência já na corrida, né? E a gente realmente faz acontecer o evento, né? Para que ele tenha um diferencial, né? É a corrida do bombeiro, né? Já é conhecido. Já é conhecido. Baroneu, e quem se inscreveu? Como é que faz para pegar o kit? Estará à disposição nesta quinta e sexta, não é isso? Mas vai aonde? Tem algum horário específico? É, a entrega vai começar amanhã no próprio comando geral do Corpo Bombeiro, na Planeta de Moraes, ali em esquina com a Alexandre de Alencar, né? A partir de 9 horas da manhã, falemos a entrega dos kits. Sexta-feira, continuamos a entrega e até o dia da corrida, vamos entregar, continuar entregando os kits. Quem não se inscreveu ainda, tem até quando para se inscrever? Quem não se inscreveu, pode procurar amanhã e sexta-feira, eu acho que ainda consegue ainda. Mas só presencial, pela internet não é mais possível, é isso? Não, pela internet não é mais possível não, foi encerrado já, então agora as remanescentes, só presencial. Isso, Coronel, para a gente finalizar a nossa entrevista, convida as pessoas a prestigiar a corrida, a prestigiar o trabalho do Corpo de Bombeiros também, que fica sempre envolvido na organização? É, é uma oportunidade de você conhecer na nossa instituição, né? O quartel vai estar de portas abertas, né? Teremos não só o ambiente da corrida, mas todo o ambiente do quartel está aberto para quem queira conhecer, para quem queira ver a nossa condição de trabalho, nossos veículos, né? Vai estar o quartel aberto, né? É uma oportunidade para conhecer a instituição e para se divertir também. Bacana, tá feito o convite, obrigada, Coronel Lucena, até uma próxima, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já para falar sobre futebol, ABC e Globo. Vamos ter os comentários aqui, Diogo Fernandes, então não saia daí, um minutinho só, eu volto já. Eu espero voltar para a minha casa. Você sonha em voltar para a sua casa? Você acha que isso pode acontecer? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescência, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. A vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa pet. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior. Porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança. Ler e depois cobrar. É uma leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a Escola Pública. Escola Pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe. Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família e meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuide de mim. De volta com o Câmara Esportiva. Agora a gente fala sobre o Globo, que recebe a Juazeirense neste domingo em casa, no Barretão. E o desafio é voltar ao G4 e fugir do rebaixamento. Bom, desde a chegada do técnico Igor César, já foram cinco jogos sem derrota. Ou seja, um bom trabalho que o técnico vem realizando. Pois é, Mara. Você percebe que desde a chegada do Igor César, ele conseguiu implementar sua filosofia de jogo, colocando uma equipe mais equilibrada, mais consistente, com os três setores aí equilibrados, defesa, meio, ataque, apostando, valorizando mais o talento individual do Romarinho, que é o jogador mais talentoso dessa equipe. Como jogou o Alexandro na frente, com jogadores de mais qualidade também, tendo liberdade para poder jogar. Porque não adiantava com o Fernando Tonê, tinha um time até equilibrado também, mas os jogadores de mais talento da equipe não tinham tanta liberdade para poder trabalhar esse jogo, ter mais aproximação e se tinha muita distância nessa parte defensiva. Então, com o Igor César, o Globo passou a desenvolver mais o futebol, também defender com mais compactação, seus laterais subindo menos, os meias recompondo com mais qualidade também. E isso foi um diferencial do Igor, que agora vai enfrentar a Juazeirense, que é uma equipe que está aí na zona de rebaixamento, a penúltima equipe, na zona de rebaixamento, tentando sair de todas as maneiras. E vai ser um duelo muito complicado. O ABC recentemente enfrentou a equipe e empatou a Juazeirense fora de casa. Então, é um time que tem qualidade, tem o Cascata, tem o Juninho Tardelli, tem outros jogadores também de velocidade que podem representar um perigo para a equipe do Igor César. Então, apesar do retrospecto positivo, é necessário que o Globo entre com toda a cautela, toda a concentração, todo o foco possível para manter aí esse desempenho dos últimos jogos e conseguir, quem sabe, até de repente encostar ainda mais no G4. Pois é. E também no domingo, pela Série C, o ABC entra em campo contra o Botafogo no estádio Almeidão, em João Pessoa, e o Alvinegro está numa fase delicada. Está a seis jogos sem vencer, o que levou a torcida até a protestar no frasqueirão. O técnico, o Raniel Ribeiro, não contará com o zagueiro Tonhão, o Meia Chiclete, o atacante Maxwell, que não fazem mais parte do elenco. Pois é, Mara. Uma situação muito complicada do ABC. A gente vinha comentando constantemente aí que não era para a diretoria do ABC levar como parâmetro o título estadual. Que até no ano passado a gente já tinha essa lição de perceber que você manter um elenco porque conquistou um estadual, quando chega no brasileiro a situação é complicada. Tanto que o ABC caiu para a Série C esse ano porque manteve grande parte daquele elenco, não contratou, veio contratar já no finalzinho e aí, por sorte, não ficou na lanterna por causa da garotada, do Fecin, do Matheus Matias, os jogadores que chegaram e seguraram a peteca junto com outros remanescentes aí. Então esse ano, infelizmente, o ABC perdeu esses principais jogadores, jogadores que não estão sendo aproveitados no Corinthians, tanto o Fecin quanto o Matheus Matias. Então poderia ter mantido sim esses jogadores. Era de fundamental importância o ABC ter mantido esses jogadores. Não falo nem do Alisson, porque o Alisson, o passe dele pertencia ao Maldonado. Seria muito complicado manter ele, tanto que o Alisson está aí no Vitória da Bahia, primeira divisão, fazendo gols. Tudo bem, em relação ao Alisson, eu não comento nada, mas é completamente, como é que eu posso falar, lamentável, lamentável a postura da direção do ABC, do executivo de futebol, Giscar Salton, que tinha toda essa moral por vencer um estadual com o América esfacelado, por vencer um estadual com equipes realmente em condições lamentáveis de jogo. Então o ABC, que tinha uma estrutura um pouco melhor e com os principais jogadores, o Matheus e o Fecin, acabou sobrando, sendo campeão estadual, mas quem eram os rivais do ABC? O principal rival esfacelado, o Globo, que também não vinham na fase tão boa, e outras equipes de menor porte, de menor tradição, com a receita lá embaixo. Então era necessário ter mantido, Mara, esses valores. Se você pegar, por exemplo, quem são os goleadores do ABC em 2018? Quem são? Ainda Matheus Matias, Fecin e o Alisson. Veja só quanto tempo que esses jogadores já saíram da equipe alvinegra e eles ainda são os goleadores. Ainda não tem que substituir a altura, né? Não tem que substituir a altura. Por exemplo, o Igor Leite, no estadual, ele era reserva. O Igor Leite era reserva. Depois, como os jogadores saíram, acabou ele assumindo a função, a posição de titular e rendendo. Agora está caindo também de rendimento. Mas acabou que ele deu certo no primeiro momento. Mas a gente vinha batendo nessa tecla todo instante. O ABC saiu, aquela pesquisa, o ABC era a equipe com melhor desempenho entre as equipes de série A, B e C. Mas, quando a gente recorria ao elenco, observava o elenco do ABC, percebia que se tinha o quê? 13, 14 jogadores de qualidade. Ou seja, cadê as peças de reposição? Se o Alisson sai, quem entra? Entrou o Luan, que fez um gracejo aí, mas já está voltando a pecar na finalização, não recompondo com tanta facilidade. Então, o time está totalmente desencontrado. Está uma situação calamitosa para o ABC. Eu não consigo compreender até onde a equipe alvinegra vai chegar. Espero que consiga se reabilitar, mas não há nem sinal de novas contratações. Então, o Raniel está balançando. Isso é um fato, o Raniel está balançando. Inclusive, Mário, eu acho que o Raniel deveria ter... O Raniel concedeu várias entrevistas dizendo que o ABC tinha um elenco à altura da competição, que poderia, de repente, chegar no G4, conseguir um acesso aí para uma segunda divisão. Em momento algum, ele bateu de frente. Olha, eu não tenho um elenco qualificado, vamos contratar. Com esse elenco aqui, a vaca vai para o Bérgio a qualquer momento. Então, ele tem a sua parcela de culpa também, mas a parcela maior de culpa é da diretoria. Então, o que a gente está vendo aí, Mara, é um sinal, um reflexo da incompetência do ABC já há algum tempo. E também um sinal de que, às vezes, as vitórias, quando vêm, não vêm, às vezes, para o bem, às vezes, vêm para o mal. Às vezes, as vitórias vêm para iludir a diretoria, iludir o torcedor. E, às vezes, o torcedor que, mesmo na vitória, chega, que muitos chegaram, chega, mesmo na vitória, mesmo título estadual, muitos torcedores chegaram, não todos, mas alguns. Olha, a gente foi campeão estadual, mas tem que contratar, porque o nível é outro, no campeonato da Série B. Aí, chegava muita gente e dizia, pô, o cara é pessimista. O cara está cobrando demais, o cara é muito ranzinza. E agora, a gente está vendo que os pessimistas e os ranzinzas tinham toda a razão. O ABC está nessa situação. Respira aí. A situação é complicada, para o ABC, realmente. Muito, muito. Bom, a gente encerra o Câmara Esportiva desta quarta-feira, mas a gente se encontra amanhã, 1h20 da tarde. Encontro marcado. Encontro marcado. Agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde. E a gente se encontra já, já, no Notícias da Câmara. Tchau. Tchau. E a gente se encontra já, já, no Notícias da Câmara.